Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser apenas com dois ingredientes É uma sobremesa para você fazer naquelas horas que receber uma visita surpresa E é uma delícia gente, tudo que vamos precisar é desses dois ingredientes Então vem conferir comigo E já te convido a você ser um colaborador aqui do nosso canal Então não esquece de deixar o like, se inscrever se você ainda não é inscrito E compartilhar com todos os seus amigos Vamos lá para a nossa receita Aqui na minha tigela nós vamos adicionar 300 ml de água fervendo E uma gelatina sabor limão O sabor você pode escolher o que você preferir Agora vamos misturar, tudo muito bem misturado Se você preferir bater no liquidificador Ao adicionar o outro ingrediente Tenha cuidado para não dar um choque térmico Então deixe esfriar um pouco, se for fazer no liquidificador Ficou tudo muito bem misturado Vamos acrescentar agora duas caixinhas de creme de leite Olha como é simples Dá este jeito como se tivesse talhado Mas depois fica super cremosa Agora é só misturar, tudo muito bem misturado Me diz de que cidade você está vendo este vídeo Que estarei mandando um abraço aqui para você E já está pronta a nossa sobremesa Aqui agora vamos utilizar uma tigela pequena E vamos despejar Aqui a nossa misturinha E já está pronto Agora é só levar a geladeira Para firmar E daqui a pouco eu volto Para mostrar a vocês a textura dessa sobremesa Nossa sobremesa, gente Já está bem firme Agora eu vou cortar um pedaço Para vocês verem que textura maravilhosa Olha, meus amores Vamos lá ver a textura aqui da nossa sobremesa Olha, gente Do céu Perfeição Com apenas dois ingredientes Maravilhoso Olha para isso, meus amores Que mal É muito bom, gente Olha Que gostoso Bem cremoso É tudo de bom, gente Que delícia, hein, pessoal Olha Bem refrescante Perfeito demais Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a nossa próxima receita Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.